Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Jaque do quarto ano 3 e eu estou aqui para mostrar para vocês esse livro que é um livro muito importante para mim. Ele chama Zezinho, o dono da porquinha preta. Ele conta a história de um menino chamado Zezinho e a sua porquinha de estimação, a maninha. E ele aí vai travar uma luta com o gasto que quer sacrificar, quer vender a maninha. E aí eu não vou contar mais não, tá? Porque é um livro cheio de sentimentos, é um livro que toca o seu coração, pelo menos tocou o meu coração. Eu tinha idade de vocês quando a minha professora pediu para eu fazer a leitura deste livro. E eu vou contar uma coisa para vocês. Na mesma época, quando eu terminei de ler este livro, ele mexeu tanto comigo. Minha tia morava numa fazenda e tinha lá vários, criava porcos, né? E eu acabei me apaixonando por uma porquinha. E eu coloquei o nome dela de maninha, tá? Foi uma história de amor entre eu e uma porquinha que, olha, deu trabalho, viu? Para minha mãe me convencer de que aquela porquinha não era assim, não daria para levar para casa, né? Eu queria levar a porquinha para casa. Então, assim, eu oriento vocês, eu estou aqui para estimular vocês a fazerem a leitura deste livro. É um livro carregado de sentimentos que vai mexer com vocês, assim como mexeu comigo, ok? Um beijo da Tia Jaque. Fica a dica aí.